Mas isso daí, com o Serginho, é uma coisa assim, eu com ele a gente tem histórias que roda, 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 cai sempre na mesma coisa. Muito carinho dele por mim e eu por ele. É tipo assim, se alguém, eu posso falar algumas coisas dele, tipo, ah, o Serginho quase cospe na gente quando faz esse tique dele, sabe? Mas eu posso falar, se eu vejo alguém falando, eu já fico meio, ah, por que você tá falando isso? Tipo, eu não gosto, entendeu? É uma coisa que é tipo falar realmente de alguém que eu gosto muito, é meu irmão mesmo, é aquele irmão que não é de sangue, mas é de coração. A família dele, os filhos dele, eu tenho meu preferido, já vou falar, a netinha dele, sabe? Então tem essa coisa assim, eu tenho muito carinho, muito carinho. Se você me perguntar o que, acho que o que que essa história, essa, é realmente uma coisa que a gente tem que falar. Ah, existe amor nisso daqui, entendeu? É um amor que as pessoas até perguntam, mas vem cá, você já transou com ele, você já ficou com ele? Eu acho que talvez se tivesse acontecido um relacionamento com, não sei, porque ele é até bom com as exes, né? Porque as exes dele já moraram com ele e tudo, mas eu acho que comigo não funciona, porque meus exes eu quase não falo. É mesmo? É, não sou assim, não sou de morar, né? Você morou com as suas exes, você é bem, é legal com ex. É, eu mori com a Mery uma vez, porque não tinha opção, então a casa estava caindo, aí eu falei, vamos aí, né? Não, mas a Mery é como se fosse irmã, a Mery é irmã. É, o carinho, ele tem muito carinho, ele tem muito carinho. E generosidade. Obviamente eu falo com as pessoas com quem me relacionei, mas eu não sei se eu quero assim, para perto, sabe? E o Serginho eu quero para perto, eu quero... Temos tanta história, né, cara? Olha, o Rabira... Conta, 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 conta. Rabira, eu vou te falar uma parte, eu vivi todas as fases da Xuxa, tudo que você puder imaginar. As paixões, as desilusões, as maluquices, né, irmão? Chorou muito no seu ombro. E chorou muito no meu ombro. E chorou muito no seu ombro.